Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu tô carente Desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo Fica só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Queito um prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia Do seu coração Sou a metade de um amor Que vibra Uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador sem caça Sem você A solidão me abraça Sem você Sou menos que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Eu sei você Eu tô carente Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor Que me deixa leve Eu tô carente Desses olhos negros Desse teu sorriso Branco feito neve Eu tô carente Desse olhar que mata Dessa boca quente Revirando tudo Tô com saudade Dessa cara linda Me pedindo Fica só mais um segundo Tô feito mato Desejando a chuva Madrugada fria Esperando o sol Tô tão carente Feito prisioneiro Vivo um pesadelo Um beijo sem paixão Tô com vontade De enfrentar o mundo Ser pra sempre O guia do seu coração Sou a metade De um amor Que vive Uma poesia Em forma de canção Sem você Sou caçador Sem caça Sem você A solidão Me abraça Sem você Sou menos Que a metade Sou incapacidade De viver por mim De viver por mim Sem você Sou caçador Sem caça Sem você A solidão Me abraça Sem você Sou menos Que a metade Sou incapacidade De viver por mim Sem você Sem você É sem você É sem você Eu sem você Sem você Ando devagar porque já tive prece Levo este sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva a certeza de tudo por ser E nada ser Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a sua cara floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a morriada eu vou tocando sim Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder cruzar É preciso amor pra poder cruzar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva pra poder Todo mundo Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente sei O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história 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 Tanto devagar Porque eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada 3G Carrega o tom de ser capaz De ser feliz De ser feliz De onde é que vêm esses olhos tão tristes? Vêm da campina onde o sol se deita Do regalo de terra que o teu dorso ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salva essa voz tão risonha A chuva que teima mas o céu rejeita Do mato, do medo, da perda te sonha Mas que o sol resgata, arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela Ela e ela Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino a tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, placas, dores Espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem cachoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas do teu mar Ela e ela Ela e ela Onde é que vem os olhos tão tristes Vem das campinhas Vem das campinhas Onde o sol se deita Onde é que salta as quatro ou sonhas Onde é que salta a dor e sonha Dorme sereno O sereno sonha De onde é que vem os olhos tão tristes Na minha cena de sonho Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entrega pra mim Cavalga em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você Corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Por um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalguei meu corpo Minha eterna paixão Oh, 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 it's okay Oh, 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 oh Você veio inteiro, veio como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com um olhar brilhante, brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão E eu, me apaixonei perdidamente por você Agora sou, bem mais que sei Um ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É deixar fluir o sentimento e ser capaz Te amar Amar Simplesmente Você veio inteiro, veio como o dia Livre como o vento, numa tarde fria Com um olhar brilhante, brilho de diamante Com um coração quente 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 Com um 141 Com um coração quente Com um coração quente Com um coração quente Com um olhar brilho de diamante Te amar, amar, simplesmente Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você, a confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado, encontro o inesperado, arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melhor dia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, graças abertas a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu quero ser pra você, a alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você, a confiança o que te faz Te faz sonhar todo dia, sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser ao teu lado, enquanto o inesperado, arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melhor dia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Se eu vivo pra você, se eu canto pra você, pra você Eu quero ser pra você, a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia, pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você, braços abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Eu quero ser pra você, eu quero ser pra você Pra você Repara só como a gente se confunde E todo dia amanhece e se ilude Buscando 24 horas, correr atrás de ser feliz Esquece que felicidade é consequência Estar com quem se ama é questão de urgência Porque o tempo não congela Pra se entender o que é importante Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo 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 Prestar mais atenção Nas minhas ideias Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele rescatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo Prometo Vem pra cá, Kelly Smith Prefiro ouvir o meu te amo verdadeiro Vale bem mais Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro Porque ele não compra cura Para o sofrimento Preciso me aceitar assim todo imperfeito E ter coragem de ser eu mais por inteiro Viver-te bem comigo E com os meus defeitos Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele rescatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele rescatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo 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 Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O seu querer Agora sou Somente um Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento só e sufridão Eu virei portografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer, da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu bebo afora e caio em forma Se estudo a ver, conheço, eu me transformo Eu me enlouqueço, eu me enlouqueço, eu me enlouqueço Agora sou um vento só e sufridão Eu virei portografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um corbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu me enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caer, da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto Eu bebo afora e caio em forma de chuva Agora sou um vento só e sufridão Eu virei portografia, sou lembrança do passado É debaixo do caixa, formosa, morena, tão mocha O cara que bala pequena Debaixo do caixa, tô querendo pis Tão portó que em todo o país É debaixo do caixa, formosa, morena, tão mocha O cara que bala pequena Debaixo do caixa, tô querendo pis Tão portó que em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil tocar, minha linda me diz Teu molejo, teu gosto, teu tom Requebrando as cadeiras O coração faz um tom É debaixo do caixa, formosa, morena, tão mocha O cara que bala pequena Debaixo do caixa, tô querendo pis Tão portó que em todo o país É debaixo do caixa, formosa, morena, tão mocha O cara que bala pequena Debaixo do caixa, tô querendo pis Tão portó que em todo o país Envolvendo quem ouve Envolvendo quem ouve Eu sou um caçador de talentos É debaixo do caixa, formosa, morena, tão mocha O cara que bala pequena Debaixo do caixa, tão portó que em todo o país É debaixo do caixa, formosa, morena, tão mocha O cara que bala pequena Debaixo do caixa, tô querendo pis Tão portó que em todo o país Apaixonada por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me vejo em todo o país Quando me vejo em minha praça Peguei um gole de caixa, me viaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele, ele procurando ele Ai, 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 balançou, virou o chão O amor desse menino bagunçou o peito meu Apaixonada por você Você foi de novo pra mim Feito um fogo que pegou Amba a gente se encontrou Acendeu um estuvi Apaixonada por você Eu vou cantando essa canção Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E você no coração Sou feliz é desse jeito Com uma viola no peito E vocês no coração Ai, ai, ai Só vocês O amor desse menino bagunçou o peito meu Ai, ai, ai O amor desse menino bagunçou o peito meu O amor desse menino bagunçou o peito meu É você que vai arrastar a asa pro meu lado Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou a sua liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina brejeira do interior De cabelo que embate pelo sol Tô querendo chamendo o teu calor Fiz essa brincadeira Mexi nas cadeiras E falando de amor Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu E molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha, entendeu? Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou a sua liberdade A mulher que você quer Tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de colher Tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira Menina brejeira do interior De cabelo que embate pelo sol Tô querendo chamendo o teu calor Fiz essa brincadeira Mexi nas cadeiras E falando de amor Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha, ferver Terra quente, sedenta, de chuva caindo Sou eu Rio molhando a beleza da mata fechada Sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha, ferver De menina, mulher, o que você quiser Nós se enverga, mas não queda Nós chacoaia e não derrama A nós balança, mas não quer Nós se atrada e ponte cama É de boto, mas não tem nada É só a cara de coitado Nós se finge de leitão Pra poder mamar deitar Osso duro de roeiro Somos nós aqui do mato Atumando, cachaça pura Comando ouro de fato Capinando a nossa roça Atocando, boi na invernada Nós não tem dor de cabeça Não se incomoda com nada Nós não pega, mas não quer Pelo chacoaia e não derrama Nós balança, mas não quer Nós abraço e ponte cama É de boto, nós não tem nada Só a cara de coitado Vai se fingir de leitão Pra poder mamar deitar É de baixo lugar De bom ósas, morrer Amor a chucar e queimar De baixo do peixe Amor toca em todo o país É de baixo lugar Amor a chucar e queimar De baixo do peixe Amor toca em todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz, é tão fácil tocar, minha linda me diz Teu morejo, teu gosto, teu tom, requebrando as cadeiras Coração, faça um tom, é de baixo lugar Debaixo do cacho, tô querendo um bis, amor, toque em todo o país É de baixo lugar Debaixo do cacho, tô querendo um bis, amor, toque em todo o país Eu sou o brilho dos teus olhos, é uma mulher Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrebiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a belar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu duro, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito a belar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Eu sou o teu amor 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 Oh, you're still the one Não há pra gente Um lugar que seja longe Você está distante Partiu e eu sempre esperei Vencer, só sei Que amar é viver Que seja onde for um céu Oscuridão Não sinto um verdor De solidão Oh, you're still the one I'd run to The one that I belong to You're still the one I'm on for life You're still the one That I love The only one I dream of You're still the one Is goodnight Ain't nothin' better We beat the odds together I'm glad we didn't listen We'll look at what we were for missin' Vencer, saber Que amar é viver Seja onde for um céu Oscuridão Não sinto um verdor De solidão You're still the one You're still the one I'd run to The one that I belong to You're still the one I'm on for life Oh, yeah You're still the one That I love The only one I dream of You're still the one When I kiss Girl, goodnight You're still the one You're still the one You're still the one I want For life You're still the one You're still the one That I love The only one I dream of You're still the one I kiss Girl, goodnight Não abre a gente Um lugar que seja longe Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você Quantas você já beijou Eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei Não dá você O que é que você tem? Tem Que os outros não tem De onde você vem? Vem Vem Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho Com o meu Sabe um beijo Bom O seu Um abraço Bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho Com o meu Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém Só da você O que é que você tem? Ei, que os outros não tem De onde você vem? Ei, vem Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho Com o meu Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho Com o meu Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu E olha o que aconteceu Deu certinho Com o meu Sabe um beijo bom Sabe um beijo bom O seu Um abraço bom O seu Um abraço bom E olha o que aconteceu Deu certinho Com o meu É um beijo bom É um beijo bom É um beijo bom Tua criança Escuta Sinto em te dizer Mas foi você Quem procurou Quem partiu Em coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou a hora De colher O que plantou Você mesmo É quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Como eu nasceu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Escuta Para de reagir Feito criança Escuta Sinto em te dizer Mas foi você Quem procurou Quem partiu Em coração Não fui eu Ei, escuta Tudo nessa vida Tem seu preço Escuta Se chegou a hora De colher O que plantou Você mesmo Quem regou Não fui eu Não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um verbo seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Não fui eu Não fui eu Quem desistiu Dos nossos sonhos Não fui eu Quem destruiu Nossa esperança Não fui eu Quem fez meus olhos Pergulhados Por mentiras Vai dizer Que era isso Que eu queria Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Se alguém me perguntar Irei dizer Que não fui eu Eu sei o que dirá Vai me culpar Por um erro seu Mas se alguém me perguntar Vai me culpar Não fui eu Eu sei o que dirá Isso éайн Então eu matei Não foi eu Não fui eu Não fui eu E eu não fui eu Não fui eu Não fui eu Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que a vida me impôs Me perdendo em minhas certezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois Foi corroendo feito traço Da madeira fez fumaça Destruindo feito fogo no capim Me disse adeus E nunca mais Olhou pra trás Evaporou o seu amor dentro de mim Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver que o tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que a vida me impôs Me perdendo em minhas certezas Me perdendo em minhas certezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois Foi corroendo feito traço Da madeira fez fumaça Destruindo feito fogo no capim Me disse adeus Me disse adeus Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver que o tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria me dar Mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou Não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ele se vai Vai Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim E toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez Você vai trair E ela vai sentir Eu sei que vai Eu sei que vai Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez Você vai trair Mas agora teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou Não te quer mais Em outros braços me envolvi Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ele se vai Vai Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez Você vai trair E ela vai sentir Eu sei que vai Eternamente olhar pra ela E lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez Você vai trair E ela vai sentir Tudo o que eu senti O tempo já disse tudo E eu me livrei Daquele que me enganava Por quem chorei A vida já deu pra ela Um traidor E a mim deu uma nova chance Um outro amor Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu Caí E tudo agora Lembra você Me ver Sem a gente Não dá mais Porque sei que sou o seu Diga por que se foi E quantas vezes E quantas vezes se sentiu sozinho O longe Diga o que pensou Pra vir Pra vir buscar E quantas vezes E quantas vezes se sentiu sozinho O ódio Onde o ponto final Colhe de uma vez Nossas metades Juntos e salão Diga o que te fez Sentir saudade Basta um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e salão Now In the salão, salão In the salão, salão In the salão, salão Juntos e salão Now Se algum dia algo te lembrar E a emoção tocar inteira a face do teu rosto Não se envergonha em dizer Que o ciúme levou teu amor E te afastou de vez de mim A voz do teu silêncio não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Ressentimento Chegou a minha visão Aquele amor virou antiga paixão Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço A espera do teu amor Te aceito assim Complicado demais Nem sou assim Complicada demais E já faz tempo que já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço A espera do teu amor Se nos sentimos como a terra e o mar Desamortes fez um sonho lindo Desse jeito feito Uma nuvem no céu Eu não queria mesmo acreditar Que um ser humano torcerendo Fosse assim o oposto Afim de causar Confusão Eu estarei aqui esperando você Se redimindo do teu erro pra ver Teus olhos rasos decidido a voltar Sem ter ciúme Sem ter ciúme Vem pra mim Vem me amar Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço Não me envelheço Não me envelheço A espera do teu amor Já se aceito assim Complicado demais Não me envelheço Não me envelheço Não me envelheço E já faz tempo que o tempo parou Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem no ar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena eu quero beijar Índia, sangue tupi Tens o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo, Pai Dentro do meu coração Flor do meu coração Flor do meu Pá da água Amém